Eles nunca vão parar de te criticar. Não importa os resultados que você tenha, não importa quanto tempo você faça uma coisa, sempre vai ter alguém preparado para criticar você. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando você começa uma estratégia baixa em carboidratos, as pessoas ao redor, muitas vezes desinformadamente, e até com boas intenções, às vezes não, mas às vezes sim, vão falar que esse monte de gordura vai te engordar, que essa dieta maluca vai causar infarto, que vai fazer mal para os rins, para o intestino, para a pele, para o cérebro, para a hipertrofia, para qualquer coisa assim, sendo que na realidade, se você sai de uma alimentação tradicional e vai para uma dieta low carb, baixa em carboidratos, e rica em comida de verdade, você tende a melhorar sua saúde, emagrecer e se sentir muito melhor praticamente o tempo todo. Então, esses resultados vêm com o tempo, conforme você vai se adaptando à estratégia, vai aprendendo a fazer escolhas, e isso se torna o seu estilo de vida. Mesmo assim, mesmo após dezenas de quilos perdidos, mesmo após anos e anos seguindo esse estilo de vida, ainda vem pessoas criticar você, ou eu, ou qualquer pessoa que segue uma coisa que é um pouco diferente da maioria. E por que eu estou te falando isso? Porque hoje a gente recebeu um comentário muito engraçado no nosso Instagram, de um vídeo em que a gente explica sobre a dieta low carb aliada ao jejum intermitente. E os comentários são muito legais, muita gente agradecendo o conteúdo, muitas pessoas que nos seguem, muitas pessoas que tiveram resultados com low carb, com jejum e tudo mais. Porém, hoje a gente recebeu um comentário de alguém falando que era muito mimimi, muita enrolação. Eu dei muita risada disso, porque eu achei engraçado que a pessoa nem seguia a gente, ela tinha um nome engraçadinho, tipo, de boas, uma coisa assim. E veio fazer esse comentário, sendo que a gente sabe que esse conteúdo é muito bom, que já ajudou muitas pessoas, e que ele entrega resultado para as pessoas, que essas estratégias funcionam e que a gente explica elas muito bem. Tanto é por isso que tantas pessoas seguem a gente, são nossos alunos, compram nossos produtos e tem muito, muito, muito resultado. No entanto, o que eu achei engraçado é que não importa o que você faça ou não, sempre vai ter os críticos, seja na criação de conteúdo, porque a gente está fazendo agora e falando nesse exemplo, seja na questão da alimentação, o que importa é como você vai reagir a isso. E aí tem algumas saídas possíveis. Por exemplo, se alguém critica a sua dieta, você pode simplesmente mudar de assunto. Você pode não responder nada também. Você pode retrucar e mostrar todos os benefícios e toda a ciência por trás. Você pode mandar a pessoa cuidar da vida dela. Você pode fazer um monte de respostas possíveis e até conversar e fazer o que você quiser. Tem mil jeitos possíveis de reagir. Mas você também pode simplesmente dar risada disso, lembrar que não é pelos outros que você está fazendo isso, né? É por você. E foi assim que eu tentei fazer justamente na questão desse conteúdo, que a gente sabe que é bom, que a gente tem segurança de que ajuda muitas pessoas, porque as pessoas comentam isso. E o cara que tem o apelido aí de boas, eu falei, ele falou muito longo, mimimi, e a gente só respondeu, pô, eu achei de boas. Tipo, brincando mesmo e não levando a sério, mostrando que realmente não é algo para ser levado a sério, isso é algo que está funcionando, está ajudando as pessoas, está tendo resultados, né? Que é a ideia do nosso conteúdo, é ajudar as pessoas a ensinar sobre esse estilo de vida. Então, se você está tendo resultados, o que importa aos críticos? Se a sua dieta está fazendo bem para você, o que importa o que os outros vão falar? Eles vão insistir, eles podem fazer piada, mas depois de um tempo eles vão ter que se acostumar, eles vão ter que aguentar calados, ou falando mesmo, mas saber que você é uma pessoa determinada, resoluta e não vai ceder. Então, é isso que a gente queria lembrar a você hoje, que todo mundo que fez alguma coisa na vida, já ouviu críticas, mas não existe nenhuma estátua em homenagem aos críticos. Os críticos só falam mal, não acreditam, criticam tudo o que você faz, mas no final, talvez o que eles realmente queriam é os resultados que você está tendo, tá bem? Então, esse comentário foi deixado no nosso Instagram, segue a gente lá, arroba senhor tanquinho, tem um post por dia lá para ajudar você a te manter no foco e atingir seus resultados, e se isso fez sentido para você, se você acompanha a gente por aqui, conta para a gente, manda um direct, fala com a gente lá, uma num comentário vindo do Telegram, todo esse tipo de coisa, para a gente saber que está tendo essa interação bacana com vocês, tá bom? O que a gente quer é lembrar a você que, por mais que às vezes pareça que as pessoas do seu redor estão falando mal de você, estão criticando, existem um monte de pessoas que estão fazendo a exata estratégia que você está fazendo, estão tendo um monte de resultados, e mais importante do que isso, que você está tendo os resultados, se você fizer tudo certo, tá bom? Foque em você, desenvolva-se, e não ligue para os críticos, os cães ladram, e a caravana passa. Forte abraço do senhor tanquinho.